Um Brinde Hoje o Facebook me lembrou uma foto nossa Uma lembrança do começo da nossa história Bem diferente de agora Doze matos brigavam por tudo Mas se amava muito, sonhava junto Mas contra a gente tinha Meio mudou Um Brinde ao nosso amor Quanta coisa a gente superou E mesmo assim estava aqui Eu por você, você por mim Nossa história inimiga do fim Um Brinde ao nosso amor Quanta coisa a gente superou E mesmo assim estava aqui Eu por você, você por mim Nossa história inimiga do fim Doze matos brigavam por tudo Mas se amava muito, sonhava junto Mas contra a gente tinha Meio mundo Um Brinde ao nosso amor Quanta coisa a gente superou Quanta coisa a gente superou Quanta coisa a gente superou E mesmo assim estava aqui Eu por você, você por mim Nossa história inimiga do fim A nossa história é inimiga do fim Nunca, jamais Ana Gouveia Te amo